Obrigada. 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 Parabenizo. Eu falo a diretoria, os membros da Adrains, são dois anos de sobrevivência, de dois anos de trabalho e que nós esperamos ainda muito mais de vocês. Esperamos também não só de vocês, mas dos bibliotecários, porque uma entidade, ela só é construída, ela só consegue realizar as suas atividades com a participação e com a união de todos. Nós temos aqui no estado de São Paulo cerca de 9 mil bibliotecários registrados no Conselho Regional de Biblioteconomia. No Brasil, nós somos 35 mil bibliotecários inscritos e 19 mil bibliotecários ativos. Nós precisamos, hoje, com a legislação de biblioteca escolar, que é a Lei 12.244, mais de 192 mil bibliotecários no Brasil. Agora, não basta ser só bibliotecário. Nós temos que ter bibliotecários com competência atualizados para oferecerem serviços e produtos de qualidade. Então, nós entendemos, como a Daniela falou, que a união das entidades, a união dos bibliotecários, dos profissionais que atuam na área da informação, é muito importante para que a nossa profissão sobreviva e para que todos nós ofereçamos serviços de qualidade para a sociedade. porque nós só sobreviveremos se nós oferecemos bons serviços. Então, nossos parabéns para o grupo e o Conselho Federal de Biblioteconomia coloca-se à disposição. Aproveitamos, agora vou fazer um comercialzinho bem rápido. Durante o SNBU, que vai acontecer em Belo Horizonte, o Conselho Federal fará um seminário regional sobre ética profissional e um seminário regional sobre bibliotecas públicas e escolares. que será no dia, o de ética no dia 20 de novembro e o de biblioteca pública escolar no dia 21 e 22. Este evento está sendo feito em parceria com as entidades e nós gostaríamos de contar com a presença de vocês. o evento é um evento gratuito, esse evento é da região Sudeste, nós já fizemos na região Norte e Nordeste, em cima de todas essas recomendações dos trabalhos que estão sendo efetuados. No ano que vem nós teremos um evento em Brasília, um evento nacional, que nós queremos tirar recomendações políticas para a área de biblioteca escolar e biblioteca pública. Então, nós nos colocamos à disposição, contamos com a presença de vocês nesses eventos. Muito obrigada e que sucesso para a Abraí. Aplausos Com o aviso estratégico, os certificados serão enviados por mim. Eu vou depois... Será que mais... O que ocorre agora neste momento é a Universidade de Porto Regina. É um momento difícil que nós passamos dentro da profissão. Eu estou fazendo uma leitura, não sei se é o tempo que está me deixando assim um pouco mais sensível a alguns fatos, mas eu estou olhando assim com bastante preocupação com o quadro atual. Nós, da USP, nos aproximamos de uma entidade, uma ONG, chamada Brascom, que é simplesmente a reunião das grandes empresas de tecnologia da informação, assim, as grandes mesmas, o IPM, o Facebook, o Google, o Intel, o São Paulo. E essa empresa, ela tem uma agenda de luta, elas colocam bem claramente isso, para defender determinadas posições, ou que elas entendem que pode ser útil para elas, ou que elas simplesmente colocam como útil para o conjunto da sociedade. E eles se organizam de uma maneira, para mim, bastante profissional. Eles não dão trevas, eles brigam e acabam tendo as vitórias, porque eles estão unidos em todos os objetivos. Eu sinto uma dispersão enorme dentro da nossa categoria. Eu não sei a que se deve disso, se é um sinal do tempo. A Abraim foi criada, não para ser contra absolutamente nada, mas a favor de alguma coisa. Eu estou dizendo isso porque passou uma ideia que nós éramos contra alguma coisa, ou que nós estávamos procurando uma dissidência, nada disso. Nós estamos simplesmente propondo alguns caminhos que entendemos que seriam úteis. Agora, no final do ano, vamos fazer a assembleia para escolher a nova diretoria. Eu já fiquei no meu tempo. E nesse momento em que a juba está faltando e os dentes estão ficando fracos, eu não posso ter muito mais sonhos ferozes. Porque para você ter sonhos, você precisa ter uma bela de uma juba e dentes assim, daqueles muito ameaçíveis. Porque o país é difícil, as resistências são enormes. E eu não estou dizendo para vocês que eu estou de ponta às armas. Não. Cada vez que eu arrumo um guiço, eu me sinto com 18 anos de idade. Eu estou atrás de guiços para me sentir com 18 anos de idade. O espaço que nós temos pela frente é enorme, mas nós precisamos chegar de alguma maneira, se não for a inteligência e a cultura pelo mundo da informação, pelo menos aos sentimentos, até de aproximação, de estarmos no mesmo barco. Essa ideia eu acho que é importante. Então, logo mais, as pessoas todas vão receber as informações da nossa Assembleia. Nesse tempo que passou, foram realizados uma série de eventos. nós fizemos um ciclo que foi relativamente nesse sentido, lá no mental rural, e algo que a gente está muito seguro. A própria diretoria, ela cuidou muito bem da organização. A entidade está absolutamente saudável. Então, não temos dívidas, temos uma caixinha e toda papelada, tudo juridicamente está perfeito. Isso, evidentemente, custa muito nesse país. É muito difícil você ter uma ONG, como é a nossa, perfeitamente organizada. Então, nós faremos um relatório desses dois anos de atividades, de buscas, de alegrias e, evidentemente, as frustrações que elas, nesse país, acabam sendo as maiores do que a gente gostaria de fazer. Bom, nós temos, então, agora em sequência, duas atividades. Uma é a palestra do Brinquedo e Lemos. É um dos que pensa nessa entidade, tem conhecimento do que se faz no Brasil todo, no exterior, e fala com muita propriedade dessa forma que nós temos e tentamos concretizar aqui de partícipes, participantes de alguma coisa. Nós estamos com interesses comuns. e, ou a gente realmente firma essa posição, ou nós não temos nenhum motivo para espalhar a culpa para o mundo. Nós temos que saber, em medida que nós estamos, efetivamente, nos envolvendo com aquilo que é o interesse coletivo. Então, o Brinquedo vai conversar um pouco com a gente, com toda a sabedoria que ele tem, que é uma das mais visíveis pessoas para isso. Eles já sabem pra caramba. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se eu posso me sentar... Já vai subir. E aí E aí E aí E aí Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Me foi solicitado que falasse para vocês sobre caminhos percorridos e caminhos futuros da praia. É uma historinha muito curta, a nossa, vocês viram aí numa breve projeção que foi feita, e as coisas começaram em 2012, faz muito tempo. Eu tomei de uma ideia que circulou na internet, de início, centrada na questão de uma associação brasileira de bibliotecários. Isso nos levou, inclusive, a descobrir, até pela participação de colegas de outros estados, que esforços serendentes já tinham corrido, etc. E a questão evoluiu para algo maior, que seria uma associação brasileira, que é, para a gente, associação brasileira de profissionais da informação. Eu me permito, então, fazer algumas considerações aqui, para a gente, talvez, começar a passar a entender com maior clareza, com a propriedade, dessa questão de uma associação. Na realidade, há vários tipos de associação. Cada uma ocupa um papel, desempenha um papel, ocupa um espaço, sem que entre em conflito. No nosso caso, inclusive, nós temos associações ditas profissionais, que estão muito preocupadas, por exemplo, com a questão das conquistas, do ponto de vista salarial, de benefícios, de estabilidade ou não estabilidade, com custo, não com custo, essa coisa muito corporativa, por assim dizer. São, muitas vezes, o primeiro passo para a construção de um sindicato, que é um outro tipo de associação, com suas atribuições em lei. Temos os conselhos, que são órgãos aqui, apresentados no Regional de São Paulo Federal, também com atribuições muito claras de lei, que giram também na questão corporativa, no sentido de que são órgãos que visam a fiscalizar o exercício de uma profissão pelo que elas apresentam para a sociedade, etc. E você tem um outro tipo de associação, que no nosso caso não existe. E era isso que, na época, cultivava o grupo que estava organizando isso, que é uma associação preocupada menos com esses aspectos, que já estão cobertos pelas associações profissionais, pelos sindicatos, pelos conselhos, maior da área, se fosse só de bioteconomia, ou da área ainda maior, que seria o terreno da informação. Que seria uma associação que representaria menos as pessoas, os profissionais, mais o território, o campo, a área, como o exemplo que o próprio Luiz Anésio colocou aqui, de associação que congrega as empresas que trabalham no setor de informação. Uma associação que discutiria menos o problema da nossa sobrevivência, como profissionais até, e muito mais o problema da sobrevivência de um serviço no qual nós fomos, a sociedade precisa, que são os serviços, na verdade, de informação. Uma associação que apontasse caminhos para a sociedade e também para os chamemos aí de poderes constituídos, usando o chavão, que muitas vezes até, principalmente o poder executivo, e nós sabemos que até o poder legislativo, pelo exemplo recente que tivemos em Brasília, que o Senado Federal, como o Senado e o Senado de Estóvão, colocou um estudo que levasse para um anteprojeto de lei em vir à biblioteca. Até participei disso, mas, no fundo, com um certo trago na língua, porque, meu Deus do céu, estamos ainda na etapa de definir o que é a biblioteca para o meio legislativo. Então, faltamos uma associação que voltava, mas que tivesse essa capacidade até de interrupção com as diferentes sistemas de poder, não para se defender como corporação de ofício, mas para entender as necessidades da sociedade em relação a essas questões, e poder traduzir isso em projetos, em propostas, em leis, em foco, que permitam que possuírem a melhoria do setor. Algumas áreas do país já fazem isso. A área médica faz isso, através não da Associação Médica Brasileira, por tudo que pareça, mas, principalmente, pelas associações de especialistas. a Associação Médica Brasileira de Saúde Pública, que é a Associação Médica Brasileira de Saúde Pública, que, de novo, estabelecem critérios de trabalho, procedimentos de atendimento, técnicas que serão adotadas por todo um grupo de profissionais, menos, de novo, preocupadas com o profissional em si, mas com o serviço que eles prestam. Então, você tem essas visões aí, das quais nascem várias propostas. Essas visões, sintetizando, podemos sintetizá-las em duas. Uma visão de natureza corporativa, essa do sindicato, do ser, e uma outra, uma visão mais de caráter social, preocupada com a sociedade como todo, com a comunidade como todo. Uma voltada para fora, outra voltada para dentro. Há dois romances do Ken Fowler, como o Ken Fowler, que já deu o livro, Pilares da Péu, Somos obrigados a reconhecer que ainda permanecem em vários lugares do mundo, em várias profissões, vestígios daquele tipo de organização profissional muito legalizada na sobrevivência do grupo do profissional, e a tendência é, cada vez mais, nós nos afastarmos desses modelos, procurarmos nos aproximar de modelos que respondam mais às necessidades da sociedade e menos às necessidades de um grupo. Uma outra questão que nós temos que levar em consideração é a questão que é muito citada hoje na área acadêmica, sobre a interdisciplinaridade, ou a transdisciplinaridade. São palavras que acabaram virando clichês, virando chavões, que, na realidade, dificilmente se traduzem em ações concretas. Falou-se em alguns casos, quando no mundo acadêmico você junta um estatístico, um bibliotecário, ou vir o sociólogo para escrever um trabalho conjunto, eles discutem questões que são comuns, ou um ajuda o outro, é uma atividade interdisciplinar ou transdisciplinar. Não é bem o caso, não é bem o caso. Isso pode até ser uma preocupação na área acadêmica, gera muitos trabalhos, gera muitos textos interessantes, aumenta o portfólio dos pesquisadores, os seus currículos na plataforma LACS, etc., etc., mas não leva a nada. Eu acho que o mais importante seria nós pensarmos, isso estaria no espírito da própria Abraíba, não em inter-transdisciplinaridade, mas em interprofissionalidade e transprofissionalidade. Ou seja, as instituições que trabalham na área da informação, elas precisam de profissionais de diferentes áreas. Elas são, portanto, interprofissionais. em uma biblioteca nacional, por exemplo, da Turismo de Janeiro, que é uma biblioteca concreta, se você for à biblioteca nacional hoje, você não encontra apenas bibliotecários, como não encontrava antes, desde quando ela foi criada, no século XIX. não é um só bibliotecário, que dava, trabalhava, da biblioteca nacional, e hoje mais. Você tem mais historiadores, tem diversos, tem pessoal da área, tem serviço de dados, informática, tem sistema de administratores, etc. essa turma toda, trabalhando de forma trans, profissional, interprofissional, que propicia, que proporciona um determinado serviço de informação. Então, isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado e tem que ser ampliado. O fato de um conjunto de atividades de natureza interdisciplinar, como eu mencionei, é muito ligado à questão da pesquisa, do ensino, etc. Quando nós falamos de interprofissional e transposicional, nós queremos sair dessa área, não porque ela seja ruim, mas uma questão de valorização, mas porque ela é diferente, e passar para a área em que eu tenho que devolver a sociedade, e prestar à sociedade, e prestar à sociedade serviços de que ela precisa. Não a um grupo restrito, não, mas a sociedade como um grupo. Uma outra questão que se coloca é a necessidade que temos como profissionais, e os exemplos que sucedem agora mesmo, mudança de governo, nós teremos a oportunidade de ver isso, com muita clareza, de ampliar e nós temos a necessidade de ampliar, essa, nós poderíamos chamar de uma interface entre os profissionais da informação, que são esses, alguns deles até, que eu citei aqui, vocês poderiam dizer, não são profissionais da informação, são historiadores da informação, depende, se ele estiver inserido no texto da informação, ele é um profissional da informação, no meu entendimento. normalmente nos vem à cabeça, a nossa mente, os profissionais clássicos, arquivistas, bibliotecários, museólogos, não são esses, tem os nossos técnicos de informação, os informáticos, os cientistas da informação, os tecnólogos da informação, é um bando de gente, é um bando de gente. Me chamou a atenção isso pela primeira vez quando eu saí do Brasil que eu fui estudar no caso de um curso nos Estados Unidos, eu fiz um estágio na National Library of Medicine, do Tecnológico Nacional de Medicina. Era impressionante, isso eu tinha, eu tinha médico, vários médicos trabalhando, você tinha administradores, você tinha todo o pessoal naquela época, eles estavam plantando o sistema do Ars, todo o pessoal de engenharia de sistemas, de informática, etc. Então, era mais do que evidente que ninguém consegue fazer hoje um serviço de informação, uma unidade de informação só com bibliotecários. É lógico, eu sei, todo mundo vai dizer que existe a biblioteca de um bibliotecário só. Os americanos até tem uma sigla para isso, que eles chamam de OPL, One Personal Library, biblioteca de uma pessoa só. Sim, mas se você pensar, afastar-se, verificar que, para que aquela biblioteca de uma pessoa só exista, em volta dela, a uma distância maior ou menor, há um grupo imenso, houve um grupo imenso de pessoas que propiciaram as condições para que aquela biblioteca de uma pessoa só existisse. Eu trabalhei na biblioteca de uma pessoa só, mas na verdade não era. Havia outras pessoas. Havia o meu auxiliar, havia todo o pessoal que produzia artigos científicos fora daquela instituição ou até do país que gerava as revistas, etc. se elas faziam aquela unidadezinha, que este anunizinho não existia. Então, a gente faz parte de um universo muito amplo e muito diversificado. essa interface nos colocaria de maneira mais próxima, como já falei antes aqui, da área política. Nós temos que dialogar com os agitadores, nós temos que dialogar com os políticos, nós temos que dialogar com o setor produtivo. Como é que o setor produtivo encara essa questão da informação, não apenas para si, ah, não, eu já resolvi o problema, eu contratei a gala recente, ela presta serviço maravilhoso, a natura e tal, ok? No caso lá, mas eu quero saber como o setor produtivo do país como todas as empresas, as empresas que se dedicam à traducação de autofórdia, de sacola, de sacola, de sacola, de sacola, encaram a questão da informação no país como um todo. Elas estão, por exemplo, dispostas a discutir de forma mais ampla a produção de informações no Brasil e a maneira como essa produção de informações é por nós que nos trata. A indústria editorial dialoga conosco com o setor de informação para discutir questões como o livre acesso à informação, o direito autoral, creative commons, coisas desse tipo. Nós ficamos simplesmente recebendo coisas que vêm prontas. prontas. Os arquivistas estão em condição de discutir com as autoridades municipais, estaduais e federais a sobrevivência de nossa memória, a apresentação de nossa memória e estarem nesses arquivos. Os museólogos também estão envolvidos em uma visão conjunta por parte do governo, um governo onde o arquivo é de responsabilidade do Ministério da Justiça e onde os museus estão na cultura, as bibliotecas no que está onde estão. nós temos capacidade de sermos interlocutores dessas diferentes distâncias, com essas diferentes distâncias. Outra questão que as associações colocam desse ponto de vista, pelo menos, é de propiciar às pessoas o prazer da convivência, da sociabilidade. não no sentido do provisciano de fazer coxinha de metal, coisa desse tipo, ele convocar, não, não, da convivialidade criativa, da convivialidade civilizada, da convivialidade produtiva. Por exemplo, não quero citar aqui o caso da sociabilidade, mas sou obrigado a citar. O principal código de catalogação que do mundo ocidental, pelo menos, o prefeito surgiu, pelo menos, dentro de uma associação profissional, associação do Câmara de Publicários, trabalho cooperativo, trabalho voluntário, trabalho resultado dessa convivialidade em que as associações produzem ferramentas que vão facilitar a vida dos profissionais. Não é apenas a questão de salários. Não, não, eu quero agora contribuir para que os profissionais possam desempenhar de forma mais eficiente o seu trabalho. Então, a Associação Americana de Lodegarves é um bom exemplo disso, mas não é a única, a italiana também trabalha nessa linha, a Associação Espanhola, a francesa, a francesa, por exemplo, é incrível. Então, nós aqui ainda não chegamos, ficamos sempre na dependência ou do órgão ou do poder público ou de arrombos de criatividade ou de dedicação que ocorrem em certas situações em determinados momentos. é triste a gente ler sobre a história da transformação no Brasil. Nesta cidade, São Paulo, o Rubens Paulo de Moraes, nos anos 30, por exemplo, criou um conceito do Lodegarves de São Paulo que tinha como preocupação desenvolver exatamente ferramentas para o trabalho do Lodegarves. Ele tinha proposto de criação no catálogo coletivo estadual, não conseguiu o que eu quis fazer. Ele chegou a elaborar normas muito simples de catalogação para as Boteiras de São Paulo, conseguiu algumas conquistas em pouco tempo que esteve aqui. E nós perdemos isso. Quando nós passamos a ter a produção de alguns instrumentos de trabalho, algum tempo depois, esses instrumentos de trabalho nascem em órgãos públicos, ou seja, não poderoso. Era a biblioteca, era o IBD, que fazia, que fez a segunda edição do Código de Catalogação do Vaticano, era o IBIS, que fazia a CDU, e por aí afora, a BND fazendo normas, tudo mais, nós sempre à margem disso tudo, esperando que as coisas acontecessem. Esses caminhos percorridos pela Abraim no momento foram caminhos ainda pequenos, como o próprio Luiz demonstrou. Mas foram caminhos percorridos com muita seriedade, com muita preocupação de assentar os fundamentos alicerces para o que poderá vir pelo seu objetivo. Há vários caminhos futuros. Um desses caminhos que eu vejo, por exemplo, é buscar uma interação cada vez maior entre as profissões que se intitule profissões da informação. Aí nós temos um pouco na quase que na semelhança com o sistema de cotas para ingressos universitários. Se a pessoa se intitula negra, parda, índia, isso, aquilo, ok, eu aceito. Então, se o profissional chega até nós e diz eu sou um profissional de informação, eu me intitulo como então, ok, vamos trabalhar juntos, já que temos uma visão que pode ser comum. e podemos, então, dessa forma, construir uma plataforma comum de atuação. É preciso transformar isso em atos concretos. Quando a gente pensa, quais são esses atos concretos? Primeiro, se surgiram, a Abraíma fez alguma coisa por as reuniões, os debates, por exemplo, que são atos concretos, explarecem ideias, promove novas visões, etc. Cursos. Mas não são apenas os cursos, os cursos do Brasil precisam ser hoje entendidos com muita cautela, porque os cursos acabaram virando um mecanismo mais, desculpe, talvez, eu não quero ser grosseiro, por favor, me entendo, às vezes, consigo expressar com a plareza, é mais um mecanismo de ascensão na tabela salarial, do que propriamente um mecanismo pelo qual eu participo para prestar um serviço melhor ao meu cliente, ao meu usuário. A coisa foi meio complicada, coisa está muito estranha no Brasil, nesse sentido. Os currículos se engordam por meio de cursos que, às vezes, tem conteúdo que acontecem também. Então, isso tem que ser repensado, tem que ser muito bem pensado e repensado. Acredito muito na edição de textos como uma atividade da artista. Aliás, saiu o livro do caso Humberto, do Araújo, como um exemplo do que pode ser uma coerção entre uma editora privada ou pública, etc., e uma associação profissional. É possível? É possível. Depende de um entendimento de um diálogo. É claro que hoje você enfrenta uma dificuldade que, por outro lado, gera uma facilidade que é o evangelho do livro digital. Esse é o momento para a Humberto, por exemplo, criar condições para isso. Ela precisa ter quadros associados que permitam esse tipo de atividade partir para a edição de livros digitais voltados para essas técnicas de aperfeiçoamento profissional, prestação de serviço, etc. Isso não é uma coisa que não é um bicho de sete cabeças. Várias empresas privadas estão trabalhando nessa linha. E a Abrair pode fazer isso de um ponto de vista ético, porque há muitas empresas de livros digitais que são de qualidade muito inferior, não ativas em nossa área, mas em todas as áreas, o que virou um negócio de ser alimento. Ele se alimenta de uma forma circular. A FAPES, o AFAPERG, o AFAPEB, o AFAPEB, o AFAPEB, etc., aloca recursos ao pesquisador, para a pesquisa, e também para a produção de um livro. Esse dinheiro é usado para pagar uma editora que vai fazer o livro. Esse livro, então, entra na plataforma lática, na pessoa. Onde é que for para os pares? Os pares não existem, a avaliação, não tem. Então, se você tem um problema, quero estender isso aqui. Essa questão da própria ética da produção científica é uma questão da informação. Como o Alenio está fazendo uma tese doutorada no Rio, tem um título ótimo, muito bom, Constituição Acadêmica. É um título da tese doutorada. Nele, é sobressaventemente essa questão da proliferação de trabalhos acadêmicos. Então, nós temos que trabalhar nessa linha de produção de ferramentas para o processo profissional de forma societária, ou seja, de forma inserida numa identidade como a Bahia. E abrirmos e sempre de uma visão pluriprofissional. Outro dia, mesmo, alguém me perguntou, eu estou cuidando sobre um eventual código de alocação brasileira. Por que você não pensa num fórum de catalogação para bibliotecários, arquivistas, museólogos, ou seja, para todas aquelas instituições que lidem com a questão da reunião de objetos, sua descrição, sua localização, sua recuperação. Nós somos só os bibliotecários que se preocupam por isso. Ah, mesmo, então, quem sabe? São exemplos desse tipo de forma de ser produtiva. como eu tenho escutou-se a... Eu acredito que a Abrair venha para ficar, ela está no seu começo, fez um começo muito bem, se rejuvenciar, o próximo trabalho que eu fiz pela diretoria. Ela vem sendo observada, há pessoas que sabem, que não entraram lá no mundo, ainda mais sabem sua existência, estão observando, estão querendo o que ela tem certo, inclusive, outras associações, nós tivemos a organização aqui do Conselho Federal do Conselho de Nova da Economia. É algo que pode ser inovador, que pode ser, que pode dar novo alento a todo assunto, que pode propiciar uma oportunidade para que as bibliotecas venham ativos e museus, venham a ser mencionados dos telejornais mantidos, não apenas quando eles estão caindo aos pedaços, mas quando eles estão realmente demonstrando à sociedade que tem arquivos, bibliotecas, museus, ou que não venham a ter esse tipo de instituição, um serviço que a universidade, que a sociedade aplaude, que a sociedade reconhece e sem qual a sociedade sabe que não pode viver. Então, é isso que eu tinha que dizer, espero que vocês saibam aqui como eu saio, reanimados e desejoso de continuar com o bebê e do paro de associação. Eu também, como o Luiz, já perdi a metade da minha cobertura capilar, então, preciso cuidar de outras coisas, mas acredito que há muitos jovens que podem partir dessa base e fazer com que essa associação realmente realize os seus objetivos. A sua missão. Os jovens têm algo muito importante, eu esqueci, eu só ainda um minuto de dizer algo que eu considero da maior importância. As associações são um elemento importante para a formação de cada um de nós individualmente. não é apenas esse aspecto que eu mencionei do serviço que a gente presta à sociedade, não, é o serviço que nós prestamos a nós mesmos, inclusive enriquecimento intelectual, enriquecimento profissional, reconhecimento da própria sociedade. Você chegar e dizer eu sou presidente da Associação Brasileira de Miliotregarios ou da Associação X, se essa associação tiver prestígio, isso é algo que valoriza muito a pessoa, que nos gratifica, que melhora a nossa autoestima, que é maravilhoso. Por que não se preocupar com isso? Então, se existe uma associação onde eu posso entrar e eu adquiro o melhor reconhecimento da sociedade, eu como indivíduo, como pessoa, como ser humano, por que não? Claro que existem aquelas sociedades nas quais eu não procurarei entrar, porque eu vou ficar muito, eu terei muita suspeita de uma associação que aceita que eu lembro, como diria o Bruno de Marx, mas não conhece a Tiago? Aceita os fios do Bruno de Marx. Então, esse é um aspecto que também é considerável. Como eu sempre digo, uma coisa é você estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, outra coisa é você estudar na Sorbonne, o pessoal sabe que é o Rio e eu estudava Sorbonne. Estudar um título, uma coisa é você ser sócio, como eu fui em Prisca Zelens, da American Society for Information Science, ou mais do que isso, da Medical Life Association. Eu mandava no meu currículo, eu era sócio, na Medical Life Association. As pessoas, ah, legal, bacana, etc. Então, isso traz autoestima para as pessoas e nós vivemos numa sociedade que reconheça isso. E, gente, belo futuro está reservado para a Bonif. Muito obrigado pela paciência, por vocês, e se depois quiserem terminar da reunião ou conversar, vai ter quatro, e todas as pessoas precisam. Aplausos Vamos começar a segunda parte. Nas conversas próximas, esse tema foi prevalecente pela índia, o congresso que foi realizado recentemente, e nesse mundo para que coordenasse essa discussão, o brasileiro que apresentou o trabalho lá, o professor Francisco Paleta, que é da época, Departamento da Economia e da Implementação, é uma pessoa que eu vi em um tempo curtíssimo conseguir uma imersão completa no ensino da bioteconomia. ele é um engenheiro, mas agora está até o curu imerso dentro desse campo bastante hoje polêmico e os problemas que vão surgindo aos mortos. É uma pessoa que tem contribuído muito com o departamento e certamente vai continuar contribuindo para esse fundo da informação que nós temos esse vínculo tão próximo. assim... Ah, então, a coisa é que a mulher do dia está dizendo que a nossa ferida é que depois nós teremos um cafezinho para vocês, por favor, não se dirigam para lá, mas para cá. Um cafezinho, todas as coisas. Não dá para jantar, mas quase. Boa noite a todos. Obrigada, Luiz. Eu ainda não perdi metade da minha proteção capilar, são teus, então eu ainda tenho um espaço de proteção capilar para perder. A ideia é que a gente está falando de associação, a INFL é uma grande associação e a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto